Tal como nunca no nosso país o Ministério do Ambiente tinha tido tantas competências como as que teve ao longo desta legislatura, também nunca as políticas ambientais foram tão centrais nas próprias políticas do país. O que nós, destes quatro anos, fizemos, naturalmente, ainda ao encontro daquilo que estava escrito no próprio programa do Governo, tem claramente dois tempos e duas escalas. Em primeiro lugar, uma escala da ação. E com isso relançamos os investimentos no transporte coletivo e com isso conseguimos reduzir e muito com o plano de apoio à redução do tarifário o valor que as pessoas pagam para andar nesses mesmos transportes coletivos e com isso lançamos políticas várias, nomeadamente os cerca de 600 milhões de euros que estão neste momento a ser investidos no círculo urbano da água, os cerca de 150 milhões de euros que estão a ser investidos, por exemplo, também no domínio dos resíduos e na adaptação climática. Portugal é um país que sofre bastante e no contexto da Europa as consequências já hoje do que são as alterações climáticas e aqui os enormes investimentos no litoral que ultrapassam os 150 milhões de euros na reabilitação da rede hidrográfica que chegam aos 100 milhões de euros, de facto não tem pretendes comparado com o passado. Mas, como disse, tão importante como a ação concreta e porque as políticas de ambientes ou políticas de longo prazo é o compromisso que assumimos e o compromisso com uma economia circular estruturando um plano de ação para tal, o compromisso com a valorização do território e do capital natural começando a remunerar os serviços do ecossistema e com a elaboração do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território e o orgulho maior que é o de Portugal ter sido, e esta afirmação é mesmo do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o primeiro país no mundo a afirmar ser neutro em carbono, isto em 2050, e ser consequentes com essa mesma afirmação, elaborando um roteiro para a neutralidade carbónica que faz com que Portugal seja no mundo o país liderante nestas matérias e que as diversas políticas concretizadas, nomeadamente por este governo, permitiram assegurar, com grande orgulho volto a dizer, que no ano passado, quando a Europa reduziu em 3% as suas emissões, Portugal já reduziu em 9% as suas emissões, ou seja, estamos no bom caminho e se há desígnio que Portugal tem e deve ter é este, o de uma economia neutra em carbono e regeneradora de recursos.